Jonathan dos Santos, 18 anos, mais conhecido como Júnior Fedor, está sendo acusado de assassinar o mototaxista. Jonathan, me explica a situação. Você chegou aqui dizendo que armaram pra você. Por que isso? Porque eles falaram que o cara era do raio A, como eu tenho guerra com os caras, né? Falei, vou lá pegar ele. Disseram que, no caso, ele era integrante da facção criminosa rival a sua. Você é do raio B. É. E você foi lá acreditando que se tratava, então, de uma guerra de facção? Foi. A única informação foi essa? O único motivo seria esse, pra você topar, matar ele? É. E quanto você receberia pelo serviço? Dois mil. Dois mil? E você recebeu quanto? Recebeu os dois mil? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Quem foi que lhe deu esse dinheiro? Não fala, não. Você não pode falar quem lhe deu esse dinheiro? E nem quem teria lhe dito que ele era quem foi que armou pra você? Não. E quando você descobriu que, na verdade, o mototaxista não era da facção criminosa? Fiquei arrependido, não. Você se arrependeu? É, não, senão é matar inocente. Você não mata inocente, então. Não. Mas você agora sabe, acredita que você matou inocente? Foi. Não me engano. Armaram pra você, Júnior? Foi. E mesmo se eu soubesse que o cara era inocente, eu não faria isso, não. E no dia do crime, como foi? Você já sabia que ele estaria naquela localidade? Não. A pessoa que estava pilotando a moto foi quem lhe conduziu? Foi. E foi quem lhe disse em quem você deveria atirar? Foi. E você não pode dizer esses nomes, Júnior? Não, pode não. Tá certo. O Júnior se encontra aqui na delegacia, após essa operação da delegacia de homicídios, dando uma resposta aí à sociedade. A categoria dos mototaxistas, inclusive, já tinha feito uma manifestação na cidade de Itabuna pedindo justiça em relação a esse caso. Caso que está bem próximo de ser resolvido, né, doutor Marlos? Tá bem próximo. O interrogatório de Juninho foi muito proveitoso. Ele é o executor do crime. Tem a participação de outras pessoas. Essas pessoas, durante essa semana, serão ouvidas. E vamos representar pela prisão de todas as pessoas que tiveram envolvimento aí no crime. E o importante foi a rapidez, né, a elucidação, né, dos investigadores da delegacia de fuso e roubo, que tiveram participação exitosa, juntamente com os policiais da delegacia de homicídios. E o importante é que a gente dá uma resposta hoje à sociedade num crime que teve repercussão aqui em Itabuna. O Júnior disse que foi enganado em relação à motivação para o crime. Mas, de acordo com as investigações da polícia, qual seria a motivação real para esse homicídio? Pelas informações que nós temos, um irmão do mandante, ele foi baleado recentemente. E, ao que tudo indica, ele teve um relacionamento com a esposa da vítima. E acreditamos que eles acham que a vítima contratou alguém para poder assassinar ele. Então, decidiram ali em família, né, fazer uma vingança privada, assassinando aí o mototaxista, como de fato assassinaram. Esse suposto amante, ele chegou a ser baleado e isso foi escondido, né? É, Capiléu Herbert, o nome dele, ele está baleado, está em casa, né, com três tiros. E... E... E aí